No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Então, a área da parada são 9 metros quadrados. Pronto. Essa é a área. Tá legal? Essa é a minha área. 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho... Escala. Acabou. E aí você tem que saber que escala... Deixa eu botar aqui embaixo, que eu faço a questão aqui. Você tem que saber que escala... Qual é a relação da escala? É o tamanho no desenho, tá? Pro tamanho real. Escala é o tamanho no desenho, tamanho real, tá? Escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 pra 25. Essa é a escala. Vou botar aqui de vermelho, que eu gosto de subir de vermelho. Eu tenho o toque. Na planta baixa, a área da figura, que representa esse terreno em centímetro quadrado... Então, simbora lá. Eu sei que a escala é essa. 1 para 25. Essa é a escala. Perdão. Essa é a escala. Tudo bem? E aí? Ele fala que a área da parada são 9 metros quadrados. A área são 9 metros quadrados. Tudo bem? Só que ele quer a área da planta baixa, ou seja, no desenho, em centímetro quadrado. O que você tem que fazer? Você tem que transformar a unidade. E eu vou botar aqui só o que me interessa. Metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Se você tem dificuldade em transformar, eu botei o link aqui embaixo. Tem o link de uma aula que eu ensino a você transformar as unidades, tá bom? Assiste aí. Vai te ajudar. Então, você vai do metro para o centímetro, tá? Primeiro, você está indo para frente. Sempre para cá e para frente. E aí, você soma os expoentes. Esquece o metro quadrado e soma os expoentes dos outros. 2 mais 2 dá 4. Então, tem que ir 4 casas para frente. Então, vai ficar 9 e 4 casas. 1, 2, 3, 4. Opa, calma aí. Está errado, né, metro? 90 mil centímetros quadrados. Tudo bom? Então, essa é a área. Agora, eu vou usar a escala. Escala é tamanho no desenho, tamanho real. Olha para cá. A escala é 1 para 25. Então, tamanho no desenho vai ser x. Tamanho real é 90 mil, que é igual à escala. Mas olha só, toma cuidado. Por quê? Como eu estou trabalhando com área, eu tenho que elevar essa razão ao quadrado. Ai, meu Deus. Sempre que você tiver a escala, estiver trabalhando com área, você eleva ao quadrado. Se for volume, você eleva ao cubo essa razão. Tudo bem? E aí, sim, vai dar certo. Então, vai ficar x sobre 90 mil, igual a 1 sobre 625. Agora, eu pego e multiplico cruzado. Vai ficar como a brincadeira? 625x, igual a 90 mil. 625 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 90 mil, divididos por 625. Agora, pega um outro poder que eu vou te dar aqui. Você escolhe se você é da Marvel ou da DC. Você escolhe. Você vai sair daqui com superpoderes. Você vai ser o capitão MPP agora. Tá bom? Então, vamos lá. 90 mil, dividido por 625. Galera, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Primeiro número aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 7, aqui é 3. Isso é muito poderoso. Quando você vai dividir aqui, vai ser 900. 900 por 625, é 1, 2, 3 ou 7? É 1. Acabou. Marco o V da vitória. Está ganhando tempo na prova da N. Tem que dar 144, cara. Se não der, a tua erro conta. Tá bom?